A dúvida tá permanecendo, né? Afinal, quem vai apresentar a fazenda? Quem será o substituto do Marcos Mion? De acordo com Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, um beijo pra Cristina, um dos mais contados, sabe quem é? É o Edgar Piccoli, sabe quem é o Edgar Piccoli? Que assim como o Mion, também foi criado na velha MTV Brasil, Nelson Rubens, a gente tem imagens? O Nelson Rubens, você tinha comentado que podia ser ele, eu lembro. Ah, eu falei, mas eu também não gosto, quem é que escreveu a velha? Foi o nosso redator ou foi a quem? Essa nota era da nossa colaboradora? Cristina Padiglione. Da nossa querida Cristina, ela tem saudade, você tem saudade, Cristina Padiglione, da MTV também. Agora, nos bastidores da Record TV, Flávia Noronha, eles falam que já foi cogitado o Caio Castro, que já apresentou um reality aí também na TV, a cabo. E cogitado também o Bruno Galeasso. A Record tá querendo dar uma cara nova. Foi por isso que eu fiz a harmonização. Agora, o Caio Castro teria pedido, Flávia, um milhão de reais pra apresentar um cheque só pra temporada toda da Nova Fazenda agora em setembro. Eu pediria até mais. É, caiu o Caio Castro, né?